Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim e que Deus continue abençoando cada um de vocês com saúde, com amor, certo? Hoje nós iremos trabalhar na matemática medidas de massa e medidas de capacidade. Vamos iniciar na página 273 falando de medidas de massa. Bom, para iniciarmos, vamos primeiro ver o que é massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. E como é que nós podemos medir a massa de um corpo? Bom, através de balanças, certo? Existem vários tipos de balanças e serve justamente para medir a massa de um corpo, ok? Bom, nós vamos conhecer agora os múltiplos do grama e os submúltiplos do grama. Vamos ver essas unidades de medidas de massa. Bom, vamos falar primeiro dos múltiplos do grama. Os múltiplos do grama são unidades de medida maiores do que um grama. E quais são esses múltiplos? O quilograma, o hectograma, o decagrama. Bom, dos múltiplos do grama, o mais utilizado é o quilograma, certo? Agora vamos conhecer os submúltiplos do grama. Os submúltiplos do grama são unidades de medida menores do que um grama. E quais são os submúltiplos? O decigrama, o centigrama e o miligrama, certo? Bom, então nós vimos agora os múltiplos do grama e os submúltiplos do grama. Bom, agora vamos ver a transformação das unidades de medidas de massa. Bom, vocês estão lembrados que na aula passada de matemática nós vimos como transformar as unidades de medidas de comprimento. Nós vimos aquela tabela envolvendo a multiplicação e a divisão. Agora vamos ver a tabela envolvendo as unidades de massa. Bom, se eu quero transformar uma unidade de medida que está à esquerda para uma unidade que está à direita, eu vou multiplicar por 10. De quilograma para hectograma, multiplico por 10. De hectograma para decagrama, multiplico por 10. De decagrama para grama, multiplico por 10. De grama para decigrama, multiplico por 10. De decigrama para centigrama, multiplico por 10. E de centigrama para miligrama, eu multiplico por 10. E agora se eu quiser transformar uma unidade de medida que está à direita para uma que está à esquerda, eu divido por 10. De miligrama para centigrama eu divido por 10, de centigrama para decigrama eu divido por 10, de decigrama para grama eu divido por 10, de grama para decagrama eu divido por 10, de decagrama para hectograma eu divido por 10 e de hectograma para quilograma eu divido por 10. certo? Bom, agora vamos ver no quadro de medidas. Bom, agora vamos ver como podemos transformar uma unidade de medida de massa utilizando o quadro de medidas. Vamos ver aqui. Bom, aqui eu tenho um quadro de medidas, aqui eu tenho os múltiplos do grama, quilograma, hectograma e decagrama, e aqui eu tenho os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, ok? Vamos ver aqui como eu posso transformar, certo? Aqui eu tenho nove quilogramas e eu quero transformar em grama. Bom, usando o quadro de medidas, eu coloco nove nessa unidade de medida, que é o quilograma, e eu vou transformar em grama. Até chegar em grama eu vou completar com? Isso, com zero. Bom, então fica nove mil gramas, ok? Então, usando o quadro de medidas é dessa forma. Bom, vamos ver aqui outro exemplo. Se eu tenho aqui sete miligramas e eu quero transformar em gramas, como é que eu faço? Eu vou colocar o sete, aqui no quadro de medidas, aqui no miligrama, e eu vou completar com zero até chegar na unidade que eu quero transformar, no caso grama. Bom, tem só um detalhe aqui, importante. Quando eu uso o quadro de medidas e eu completo com zero, certo? Da direita para a esquerda, no caso a transformação de uma unidade que está da direita para a esquerda e eu completo com zeros, eu tenho que colocar uma vírgula na unidade que eu transformei, no caso grama, certo? Então aqui vai ficar uma vírgula. Zero vírgula zero zero sete, ok? E se eu fosse utilizar as operações para transformar, de quilograma para grama, eu iria usar a multiplicação. No caso, eu iria multiplicar por mil. Por que por mil? Porque de quilograma até grama são três posições, então é por mil, certo? E no caso de miligramas para grama, certo? O que eu iria fazer? Divisão, certo? Eu iria dividir. E eu iria dividir por qual número? Por dez, por cem ou por mil? Bom, de miligrama até grama também são três posições, então você iria dividir por mil, ok? Lembra que eu expliquei a questão das posições? Se são três posições, é mil. Se são duas, você divide por cem. E se for uma posição, por dez, certo? Ok? Pronto. Então, é dessa forma que podemos transformar usando o quadro de medidas. Vocês entenderam? Muito bem. Agora vamos ver outra unidade de medida de massa. Na página 274, certo? Bom, está falando aqui da tonelada, né? A tonelada é uma medida especial, certo? Da medida de massa, certo? E para que é que é utilizada a tonelada? Uma tonelada é utilizada para medir grandes quantidades, né? Como cargas de navio. Aqui está dando um exemplo aqui de animais que são enormes, né? Como o elefante, certo? Então, a tonelada é o símbolo dela, é o T, certo? E uma tonelada é igual a mil quilogramas, ok? Bom, e se eu quero transformar aqui, eu tenho 12 toneladas e eu quero transformar em quilograma. Como é que eu faço? É muito simples. Para transformar de tonelada para quilograma, é só você multiplicar por mil. Então, se eu quero transformar aqui 12 toneladas para quilogramas, é só 12 vezes mil. Usando a regra prática da divisão, né? Lembra das regrinhas práticas? Por 10, por 100, por mil. Como é que faz? Repete um número e acrescenta. No caso aqui, eu vou acrescentar quantos zeros? 3, não é isso? Pronto, então vai ficar 12 mil quilogramas, certo? Então, é dessa forma. E se fosse o contrário? Se você quisesse transformar de quilogramas para tonelada, ao invés de você multiplicar, certo? Por mil, você iria dividir por mil, certo? Bom, nessa mesma página, fala de outra unidade de medida, né? Que é justamente o arroba, né? Para que serve essa unidade de medida? Aqui vem dizendo, outra unidade de medida de massa usada, principalmente em vários tipos de comércio, como o do gado, é a arroba. Uma arroba corresponde a 15 quilogramas, certo? Então, uma arroba é igual a 15 quilogramas, certo? Ok? Bom, agora vamos ver as medidas de capacidade. O que é capacidade? Capacidade é a quantidade de líquido ou outra matéria que um recipiente pode conter. Nós vamos conhecer agora as unidades de medida de capacidade. Os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro. Vamos ver agora. Bom, os múltiplos do litro são o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Os submúltiplos do litro são o decilitro, o centilitro e o mililitro. As unidades de medidas mais utilizadas, certo? As medidas de capacidade é o litro e o mililitro. O mililitro é o submúltiplo do litro, certo? O mililitro é utilizado para medir pequenas quantidades, ok? Bom, agora vamos ver como podemos transformar as unidades de medidas de capacidade. Vamos ver a tabela envolvendo as operações de multiplicação e divisão. Então, vamos ver aqui. Para transformar, certo? Uma medida, uma unidade de medida que está à esquerda para onde está à direita, nós vamos multiplicar por 10. De quilolitro para hectolitro, multiplica por 10. De hectolitro para decalitro, multiplica por 10. De decalitro para litro, multiplica por 10. De litro para decilitro, multiplica por 10. De decilitro para centilitro, multiplica por 10. E de centilitro para mililitro, multiplica por 10. Agora, se eu quiser transformar uma unidade de medida de capacidade que está à direita para onde está à esquerda, eu vou dividir por 10. De mililitro para centilitro, eu divido por 10. De centilitro para decilitro, eu divido por 10. De decilitro para litro, eu divido por 10. De litro para decilitro, eu divido por 10. De decilitro para hectolitro, eu divido por 10. E de hectolitro para quilolitro, eu divido por 10. Bom, meus amores, agora vamos ver como podemos transformar também as unidades de medida de capacidade usando o quadro de medidas. Vamos lá? Bom, agora vamos ver como transformar as unidades de medida de capacidade usando o quadro de medidas. Bom, aqui nós temos os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro. Os múltiplos, quilolitro, hectolitro e decalitro. Os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho 9 litros e eu quero transformar em mililitros. Aqui eu tenho 8 mililitros e eu quero transformar em litros. Bom, para transformar de litro para mililitro, vamos ver aqui. Vou colocar o 9 aqui e eu vou completar com 0. Então, fica 9 mil mililitros, certo? E para transformar 8 mililitros para litro, é dessa forma. Eu vou completar com 0 até chegar em litro. Quando eu completo com 0 para a esquerda, certo? Eu tenho que colocar a vírgula na minha unidade, certo? Que eu transformei, no caso, litro. Então, vai ficar 0,008, ok? E se fôssemos utilizar as operações, nesse caso aqui, de litro para mililitro, nós iríamos utilizar a multiplicação, certo? E de mililitro para litro, a divisão, certo? Igual ontem na tabelinha das operações, certo? Bom, meus amores, agora vocês irão pausar o vídeo, certo? Para fazer as atividades propostas na agenda, certo? Depois, vocês retornam para ver as correções. Vamos lá? Vamos fazer as correções. Vamos iniciar pela atividade extra, página 269. Primeira questão. Observe as figuras abaixo, construídas com palitos. Qual é a medida do perímetro de cada figura em palitos? A, 8 palitos. B, 9 palitos. Segunda questão. Determine a medida do perímetro das figuras a seguir. Então, vamos ver aqui. A, 5 mais 5 mais 3 mais 3, igual a 16 metros, ok? Na letra B, 5 mais 3 mais 4, igual a 12 metros. Confiram, por favor. Agora, a terceira questão. Calcule as medidas desconhecidas em cada polígono, considerando as medidas indicadas. Na primeira diz assim, ó, medida do perímetro, 30 centímetros. Bom, na figura, está dizendo 10 metros, mas vamos corrigir. É 10 centímetros, ok? São 10 centímetros. Tem 10 metros, né, nos lados. Mas vocês consertem aí, por favor, são 10 centímetros. Então, vamos ver aqui. 10 mais 10, igual a 20. 30 menos 20, igual a 10, certo? Só que está faltando duas medidas, e são medidas iguais. Então, vamos dividir. 10 dividido por 2, igual a 5. Então, as medidas que estão faltando, certo? 5 centímetros, certo? Bom, novamente, na figura, está falando que são 10 metros, certo? Só que são 10 centímetros. Vocês vão consertar, tirar. Não é metro, é centímetros, ok? Na segunda figura, diz assim, medida do perímetro, 12 centímetros, certo? E não está dando nenhuma medida na figura, certo? No quadrado. Nós sabemos que o quadrado tem os quatro lados com medidas iguais. Sabendo do perímetro que é 12, então é só dividir. 12 dividido por 4, igual a 3. Então, cada lado tem 3 centímetros, certo? Bom, a última figura diz assim, medida do perímetro, 24 centímetros. Aí está dando na figura 6 centímetros e 8 centímetros, e está faltando uma. Então, vamos aqui, 24 menos, coloque em parênteses, 6 mais 8, que são as duas medidas que já tem. 24 menos, 6 mais 8, 14. 24 menos 14, igual a 10. Então, 10 centímetros, a medida que está faltando, certo? Então, conserte essa daqui, essa figura. Coloque em centímetros, está certo? 10 centímetros. Ok? Confiram, por favor. Pronto. Agora, vamos conferir a página 270. Vamos lá. Bom, agora vamos conferir a página 270. Vamos ver aqui a primeira questão. Qual é a medida do perímetro de uma sala quadrada de 6,5 metros de lado? Então, vamos fazer, eu fiz o cálculo aqui com a adição, certo? Se é 4, como diz aqui, ó, sala quadrada, né? Então, tem as quatro medidas iguais. Então, 6,5 mais 6,5 mais 6,5 mais 6,5 mais 6,5. Dá 26. A medida é 26 metros. Ok? Segunda questão. A mãe de Rodrigo colocou uma renda em volta de uma toalha quadrada de 1,5, né? De lado. Quantos metros de renda ela usou? Então, aqui, ó, 1,5, ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4 vezes, certo? Aqui é uma adição, ok? Deu 6, certo? Ela usou 6 metros de renda. Ok? Confiram. Na terceira questão diz assim. José comprou um rolo de arame de 40 metros para cercar uma área retangular que mede 5,70 metros de comprimento e 3,80 metros de largura. Quantos metros de arame ele gastou e quantos metros de arame restaram no rolo? Nós sabemos, né, o retângulo são duas medidas iguais, né? Certo? No caso aqui diz, de comprimento, são duas medidas iguais e largura são duas medidas iguais, certo? Então, vamos ver aqui, ó, 5,70 mais 5,70 mais 3,80 mais 3,80 mais 3,80. Vai dar o quê? 19, certo? Então, gastou 19 metros de arame, certo? Para saber o que restou, fazemos uma subtração. 40 menos 19, você coloca a vírgula e completa com zeros. Então, vai dar o quê? 21. Restaram 21 metros de arame no rolo. Então, confiram, por favor, essas três questões. Vamos lá. Agora, vamos conferir a quarta questão, a quinta e a sexta dessa página. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora vamos conferir a quarta questão. Quantos metros de tela serão necessários para cercar um jardim que tem o formato de um hexágono, cujos lados medem 3 metros? Se o metro da tela custa 10 reais, quanto será gasto? Bom, então, o hexágono tem 6 lados iguais. Então, você pode fazer uma adição, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 18, 18 metros. Ou, então, fazer uma multiplicação. 3 vezes 6, porque as medidas são iguais, 18. E vamos saber quanto vai custar, né? 18 vezes 10, igual a 180. Serão necessários 18 metros de tela, serão gastos 180 reais. Quinta questão. Observe a quadra de esporte de uma escola. Na aula de educação física, antes de começar o jogo, os alunos dão algumas voltas ao redor da quadra para se aquecerem. Na quadra, está mostrando as medidas, 60 metros, 30 metros. Sendo que tem duas medidas de 60 metros e duas de 30. Então, vamos ver aqui. 60 mais 60, mais 30, mais 30, igual a 180. O perímetro é 180 metros. E tem B. Quantos metros os alunos percorrerão em três voltas completas? Então, uma multiplicação. 180, que foi encontrado na letra A, vezes 3, igual a 15, 40. Eles percorrerão 540 metros. Sexta questão. Na escola de Daniel, a quadra de basquete tem 40 metros de comprimento e 32 metros de largura. Qual é a medida do perímetro da quadra? Bom, são duas medidas de 40 e duas de 32. Vamos somar. 40 mais 40, mais 32, mais 32, vai dar 144 metros. A medida do perímetro da quadra é 144 metros. Confira, por favor. Vamos lá. Agora, vamos conferir a 272. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, né? Bom, agora vamos conferir a página 272. Primeira questão. Na malha quadriculada abaixo, cada quadrinho tem um centímetro quadrado de medida de área. Indica a medida de área de cada figura representada. A, figura azul, 8 centímetros quadrado. B, figura amarela, 8 centímetros quadrado. C, figura vermelha, 8 centímetros quadrado. E no item D, figura verde, 8 centímetros quadrado. Segunda questão. Escreva a medida de área de cada figura considerando a unidade de medida indicada em cada caso. Aí, é que mostra que o quadrinho tem um centímetro de lado, certo? Na primeira figura, a resposta é 18. Na segunda figura, 8 centímetros quadrado. E na terceira figura, 4. 4 quadrinhos, certo? Terceira questão. Na malha quadriculada abaixo, pinte uma figura com a área indicada em cada item. A, área 12. Então, você vai pintar 12 quadrinhos, certo? Na outra, no outro item, área 15 centímetros quadrado. Você vai pintar também 15 quadrinhos, ok? 15 centímetros quadrado, aí você pinta 15. Confiram. Vamos lá. Agora, vamos fazer as correções das atividades da aula de hoje, certo? Vamos lá, né? Agora, vamos conferir a página 275. Primeira questão. Complete as sentenças com a unidade de medida adequada. Quilograma, grama ou miligrama. Um comprimido tem, em média, 5 miligramas de medidas de massa. Então, miligramas. Uma galinha tem, em média, 3 quilogramas de medidas de massa. Um tubo de creme dental pode ter 90 gramas de medidas de massa. Então, confiram a primeira questão. Segunda. Complete com o valor equivalente. 5 quilogramas é igual a 5 mil gramas. E tem B. 0,5 toneladas é igual a 500 quilogramas. C. 2,9 quilogramas é igual a 2.900 gramas. D. 7 toneladas é igual a 7.000 quilogramas. E tem E. 4 gramas é igual a 4.000 miligramas. E tem F. 370 gramas é igual a 0,37 quilogramas. G. 9,4 toneladas é igual a 9.400 quilogramas. H. 3.000 miligramas é igual a 3 gramas. Certo? Agora o I. I tem I. 3,5 toneladas é igual a 3.500 quilogramas. J. 8,78 gramas é igual a 8.780 miligramas. K. 0,4 toneladas é igual a 400 quilogramas. E L. 4,7 toneladas é igual a 4.700 quilogramas. Bom, confiram essa página. Ok? Agora vamos para a próxima. Agora vamos conferir a página 276. Terceira questão. Uma iguana pesa em média 3 quilogramas. Complete. 4 iguanas pesam em média. Está pedindo em gramas. Então vamos aqui. 3 vezes 4 é igual a 12 quilogramas. Vamos transformar em gramas. 12 vezes 1.000 é igual a 12.000 gramas. Confiram. Quarta questão. Temos aqui. O quadro abaixo mostra quanto pesa a bola em diversos esportes. Aí tem esporte e a massa da bola. A menor e a maior medida, certo? Da bola. Resolva as questões no caderno. A. Em quais desses esportes a bola tem a maior medida de massa? Boliche. B. Em quais esportes se usa a bola mais leve? Tênis de mesa. C. Considerando a maior medida de massa de ambas as bolas, Quantos gramas uma bola de basquete tem a mais do que uma bola de futebol? Então você faz uma conta de subtração. 650 menos 453 vai dar igual a 197 gramas. Ok? Entender. Quantos gramas uma bola de tênis de maior medida de massa tem a menos do que uma bola de boliche? Então vamos ver aqui. Primeiro vamos transformar, certo? Porque a medida está em quilogramas, certo? 7,25 quilogramas. Vamos transformar em gramas. Vai ficar 7.250 gramas. Fazemos aqui a subtração, certo? E vamos obter esse resultado. Certo? Confira o item D. Podem conferir. Item E. Quantos gramas uma bola de vôlei de menor medida de massa tem a menos do que uma bola de futebol? Também de menor medida de massa? Então vamos fazer uma subtração. 396 menos 255, igual a 141 gramas. Então confira todos os resultados. Vamos lá. Ok? Agora vamos conferir a página 277. Pronto, né? Vamos conferir a 277. Quinta questão. Qual é a medida de massa indicada na linguagem popular como peso líquido? Da embalagem ao lado. 200 gramas, certo? Sétima questão. Porque a sexta vocês irão fazer, certo? Com as embalagens de 5 produtos da sua casa. O peso líquido. Vou anotar aqui, certo? E vou responder de acordo com as embalagens que vocês anotaram. Ok? Sétima questão. Veja a carga deste caminhão e complete a frase. Tenho 8 toneladas. A carga do caminhão é de quantos quilogramas? Então, 8 vezes 1.000, igual a 8.000. Então, 8.000 quilogramas. Agora vamos conferir a página 278. Primeira questão. Alexandre pagou 18 reais por 9 quilos de arroz. Quantos reais ele pagaria se comprasse 1 quilo? Então, a divisão. 18 dividido por 9, igual a 2. Pagaria 2 reais. Segunda questão. Um caminhão frigorífico transporta 20 arrobas de carne. Quantos quilogramas de carne o caminhão transporta? A gente sabe que uma arroba é igual a 15 quilogramas. Então, vai ficar 15 vezes 20. A regrinha prática, a gente repete aqui o zero e multiplica só por 2. Dá 300. O caminhão transporta 300 quilogramas de carne. Certo? Confiram. Vamos lá. Agora vamos continuar aqui. A terceira, a quarta e a quinta da página 278. Ok? Agora vamos conferir a terceira questão. Certo? Uma mercearia recebeu 92 quilos de queijo. Já vendeu 68 quilos a 13 reais o quilograma. Quantos reais já foram obtidos com a venda? Multiplicação. 68 vezes 13 vai dar igual a 884. Já foram obtidos com a venda 884 reais. Quarta questão. Se um quilo de feijão custa 1 real e 50 centavos, quanto custarão 5 quilogramas de feijão? 5 quilos. Então, é 1,50 vezes 5. Vai dar o quê? 7,50. 5 quilogramas de feijão custarão 7 reais e 50 centavos. Quinta questão. Um caminhão transportou, no primeiro dia, 4 toneladas de café e no segundo dia, 6 toneladas. Quantos quilogramas de café foram transportados ao todo? Bom, vamos somar aqui. 4 mais 6 vai dar igual a 10 toneladas. Agora vamos transformar em quilogramas. Uma tonelada é igual a mil quilogramas. Então, vamos fazer uma multiplicação. 10 toneladas vezes mil vai ser igual a 10 mil. 10 mil quilogramas, ok? Foram transportados ao todo 10 mil quilogramas de café. Então, confiram. Vamos lá. Agora vamos corrigir a página 279. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos conferir a página 279. Sexta questão. Maria foi ao mercado e comprou um quilograma de farinha. Em uma receita, ela usou 220 gramas de farinha. Quantos gramas de farinha sobraram? Então, vamos transformar um quilograma igual a mil gramas. Mil menos 220 igual a 780. Sobraram 780 gramas. Sétima questão. Para fazer a receita de pizza, de queijo, de tomate, veja abaixo os ingredientes que o pai de Aline usa. Letra A. Para o aniversário de Aline, o pai dela fará 12 pizzas iguais a essa. Quantos quilogramas de farinha de trigo integral e de queijo mussarela ele deve comprar? Vamos aqui, ó. 125 vezes 12, certo? A farinha de trigo, né? Vai dar igual a 1.500. Só que nós vamos transformar, porque ele está em gramas, certo? Nós vamos transformar em quilogramas. Vai ficar 1,5 quilogramas. 1,5 quilo. Certo? Agora, vamos transformar agora o queijo. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Para fazer 12 pizzas, vai ficar 12 vezes 100 igual a 1.200 gramas. Vamos transformar. 1.200 gramas vai ser igual a 1,2 quilogramas, certo? Ele deverá comprar 1,5 quilogramas, 1,5 quilo de farinha de trigo integral e 1,2 quilogramas de queijo. Confiram. Item B. Quantos tabletes de fermento fresco serão usados nas 12 pizzas? Lá nos ingredientes tem 1,5, né? Que é 1,5 tablete de fermento fresco. 1,5, 0,5. Então, 12 vezes 0,5 é igual a 6, certo? Serão usados 6 tabletes, certo? Confiram, por favor, todas as respostas. Ok? Agora, vamos conferir a página 281. Vamos lá, né? Vamos conferir a página 281. Observe as ilustrações e faça o que se pede. A. Esta jarra tem capacidade para 1 litro de suco. Se estiver cheia, quantos copos de 1 quarto de litro poder encher? Desenho. Então, 4 copos de 1 quarto, certo? B. Tenho 8 copos com 1 quarto de litro de água em cada um deles. Quantas jarras de 1 litro poder encher? Desenho. Duas jarras. Ok? Segunda questão. Observe cada embalagem e escreva por extensos à medida que indica a sua capacidade. 350 mililitros, a primeira embalagem. Bom, a segunda embalagem, que está abaixo, é 200 mililitros. Ao lado, 1,5 litro, certo? E a outra, que é a do leite, 1 litro, certo? Então, confiram. Bom, lá embaixo diz assim, ó. Converse com os colegas e tentem descobrir o que essas embalagens têm em comum. Todas elas são recicláveis. Ok? Confiram essa página. Vamos lá. Meus amores, então, nós terminamos, certo? Façam as atividades extras, estudem. Até a nossa próxima aula. Beijos.